O tempo voa, os segundos passam cada vez mais depressa, as pessoas andam apressadas. Esse é o cenário cada vez mais comum nos dias de hoje. Para solucionar essa questão, Josemaria Almeida Piscinini traz uma abordagem sobre o impacto das novas demandas na vida das pessoas. Então, o que mais se percebe é um excesso de vontade de fazer coisas, muitas vezes o início das atividades, mas a não continuidade, o não terminar as tarefas. Ou muitas vezes nem começa, fica procrastinando. Então, amanhã eu faço, amanhã eu faço e fica para depois. E isso acaba gerando muita frustração, muito estresse, muitas vezes depressão, porque a pessoa se distancia cada vez mais do objetivo de vida. Mas, no fundo, é porque ela não parou e não analisou qual é o objetivo de vida que ela tem, o que realmente importa para ela, aonde ela quer chegar. Com a rotina moderna, as pessoas estão cada vez mais atarefadas, o que pode causar um acúmulo de informações e dificuldade de gerenciamento do tempo. Temos também toda uma questão de novos roubadores de tempo também, com a questão da mobilidade das redes sociais, da internet, de toda essa facilidade que as pessoas têm de se comunicarem, de pararem o que estão fazendo, de telefonemas e coisas. Isso tudo é gerador de desperdício de tempo. Então, quando se fala em equilíbrio, nós temos que falar, sim, em gerenciamento de tempo. Porque o gerenciamento de tempo, na verdade, ele é uma ferramenta para auxiliar a pessoa a equilibrar as esferas da vida. Então, nesse sentido, é importante que as pessoas se habituem a fazer um planejamento pessoal com o gerenciamento de tempo e sempre procurando saber o que realmente importa para a sua vida. Josemari destaca que é preciso buscar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Com isso, dá dicas e técnicas para estabelecer metas para gerenciamento do tempo, planejamento e organização. Na verdade, as dicas mais práticas têm a questão da organização. Começar, então, se organizando, se disciplinando, trabalhando muito a persistência, colocando no papel e realmente eliminando os desperdiçadores de tempo. Então, a pessoa vai saber o que é o desperdiçador dela e eliminar. No início, talvez seja difícil eliminar completamente, mas a nossa dica é que comece eliminando, pelo menos parcialmente, até adquirir o hábito e inserir novos hábitos, coisas que consigam levar essa pessoa para o seu objetivo. Equilíbrio, vida pessoal e profissional é tema de palestra que será realizada no dia 22 de julho, às 19h, na UOP Works. Mais informações podem ser obtidas no site ability.pro.br.